Olá pessoal, vamos aprender a fazer um par de brincos. Para isso vamos precisar de um par de anzol, um par de anzol, que são essas peças, um par de anzol, dois contrapinos, conta de açaí, elos e miçanga e o pingente folha que eu escolhi. Você pode escolher o que você quiser, tá legal? Bora lá fazer. Olha aí, parei para dar uma ajustada nessa câmera aí. O que a gente usa miçanga? Para poder segurar aqui, no contrapino, você coloca o açaí para ficar decoradinho. Se você não colocar a miçanga, tudo bem, ele não vai passar aqui, mas fica mais bonitinho com a miçanga. Então a gente coloca a miçanga, o açaí e depois a outra miçanga e faz esse pingente aqui. Pega o alicate de corte, que é esse aqui, e vamos cortar um pouco para poder fazer esse pingente para colocar no bem. Tá bom para ver? Corta um pouco. Pronto. A gente cortou. E agora a gente vai pegar o alicate de virar aqui, ó, o beco redondo, e faz a voltinha do seu pingente para colocar no brilho. Ó, faz a voltinha, tá? E já está feito um pingente aqui para colocar no brilho. Agora a gente vai fazer outro igualzinho, tá legal? Dois pingentes. Vamos pegar o elo, abrir o elo e colocar aqui no pingente. Olha aqui. O elo no pingente e o elo no anzol. Anzol é esse. Essa peça aqui que a gente usa para fazer o brilho. Aí vem, vem com os dois alicates e pronto. E faz essa parte aqui desse jeito, olha. Tá? Essa outra parte a gente vai colocar o outro elo. Bora ver como... Rapidinho. Como é simples, não é difícil fazer. Aqui o elo, ó. Abre novamente o elo. Coloca no seu pingente que você escolheu. E vem aqui no outro ponta que tá perto da miçanga e vamos fechar. Pronto. Aqui está pronto o brinco. Vamos fazer o segundo. Novamente, você vai pegar agora o pingente que você já fez. Ó, tá aqui. Coloca no elo. Fecha. E vamos pegar o outro elo. Vamos abrir. Opa, caiu. Vamos abrir. Abriu. Coloca de novo aqui no pingente. E agora coloca a folha. Coloca a folha. E agora vamos fechá-la. Tô fechando com o dedo, né? Fazendo bobagem. Tem que fechar com outro alicate pra auxiliar. Pronto. Em pouco tempo você tem o seu par de brinco. Gostou? Aprendeu a fazer? Então. Maravilhoso, né? É isso aí. Vamos curtir. E vamos para a próxima aula. Se inscrevam no canal. Ai, que bonitinho. Eu adoro biju. Até o próximo vídeo.